Finalmente começou a temporada de análise dos decks, novos decks de Commander que vão sair em Commander Masters aí E vamos tentar responder todas as dúvidas do pessoal, vale a pena, não vale a pena comprar esses decks As listas estão boas, as cartas novas estão boas, como estão os reprints, vamos ver tudo isso agora Que pra começar rapaziada, eu falei isso na live né, eu tô gravando esse vídeo na twitch.tv barra diário planinalta Tá tendo live diária lá, mas eu vou ter que repetir isso aqui pra vocês que estão assistindo no Youtube também Que é o seguinte, queria dar os parabéns pra galera da Liga Magic, pra equipe, que é uma parada que assim Eu reclamo toda a coleção recorrentemente, não só da Liga, mas da Liga, da Wizards e de todos os outros sites de listas Que é atualizar as listas com as imagens das cartas novas, não precisa atualizar o preço, mas pelo menos as imagens E a Liga colocou, a lista acabou de subir no site da Liga e já está com as imagens Parabéns, Liga, parabéns, vocês fizeram um trabalho muito bom com essa coleção, é isso, é isso E assim, se você tá assistindo, ó, a galera do Youtube, a galera da Twitch tá mandando beijo pra vocês aí, hein Se vocês forem educados, vocês vão responder nos comentários a galera ali, tá, sejam educados, beleza Vocês também que estão na Twitch, vocês podem responder o eu do passado quando esse vídeo estiver no Youtube Galera, eu vou começar analisando o primeiro, o primeiro deck, né, que é o primeiro que saiu É, o deck de Fracteos, pra quem não sabe, tá chegando agora, caos de paraquedas no canal Eu sou uma pessoa que eu sou muito, muito fã de Fracteos, muito fã Eu tenho um deck de Fracteos, eu vou fazer o vídeo que o pessoal tá quase me matando aqui pra fazer É, já há muitos anos vídeos sobre esse deck Eu vou fazer o vídeo desse deck, esse deck de Commander agora me motivou a isso Eu vou fazer em breve aqui no canal vídeo sobre esse meu deck Então se você quiser assistir, não for inscrito, já se inscreve aí, se já for inscrito, ativa o sininho pra não perder Então eu me considero uma pessoa que entende bastante de Fracteos, tá Eu entendo bastante, já joguei com muitas versões, muitas versões Eu tenho um deck de Fracteos que eu comecei a montar há uns 6, 7 anos atrás E eu já modifiquei ele várias vezes, então eu hoje tenho uma versão que ele é mais ou menos uma toolbox, né Com o Sleever Overlord sendo tutor maravilhoso, buscando os melhores Fracteos que eu preciso Então eu já joguei com todo tipo de Fracteos e eu já tenho uma boa noção De que que funciona e não funciona, tá Essa lista aqui, a princípio, só de você ver os números dela Já dá pra gente entender que ela é uma lista que ela é porradeira O que eu quero dizer com isso? São 43 criaturas Um deck de 43 criaturas é um deck pra você baixar bicho e bater, baixar bicho e bater E se tratando de um tipo de criatura que é o tipo de Fracteo É uma lista que você quer ter quanto mais Fracteos melhor na mesa Porque eles vão dar poder uns para os outros Então se você tem um Fracteo que tem voar, todos os seus Fracteos vão ter voar Se tem iniciativa, todos tem iniciativa Se tem regenera, todos vão ter regenera E por aí vai Tem alguns Fracteos que são mais fortes do que os outros, né Por exemplo, uma coisa que eu falei na live Eu não sou muito fã dos Fracteos que dão mais um, mais um, mais dois, mais dois Principalmente os que dão mais dois, mais zero Que são os Fracteos Deixa eu ver se eu encontro alguma Ó, todos os Fracteos que dão mais um, mais zero Eu não sou muito fã desse tipo de Fracteos, tá Você deixar o do tendão que dá mais um, mais um pra todo mundo Eu acho ótimo Você deixar o que dá mais três, mais três, o magmântico Eu acho ótimo Pô, muito legal Agora, mais um, mais zero Mais dois, mais zero Honestamente, eu prefiro reforçar o deck com outros Fracteos Que dão algum tipo de habilidade a mais, sabe Assim, pra falar Primeiro, pra falar Fracteos que são realmente importantes Fracteos que dão ímpeto São muito importantes Por isso o Rasga Nuvens é muito forte É... Eu não sei se tem outro que dá ímpeto Se só tem o Rasga Nuvens Ah, o Blur Sleeve, né Fracteos do Borrão É... Também dá ímpeto Esses Fracteos que dão ímpeto são muito fortes Tanto pra você fazer algumas habilidades de virar, né Alguns Fracteos dão a habilidade de virar Quanto pra você também poder já entrar com eles atacando É muito forte E os Fracteos que dão evasão Então, Fracteos que dá voar, por exemplo É muito forte Fracteos que dá... É... Só pode ser bloqueados por outros Fracteos Que é o Mutável é muito forte também Eu acho que não tem nenhum que dá atropelar Isso é um pouco ruim, né Não tem nenhum que dá atropelar Mas enfim, são formas aí que você pode ir melhorando o deck E obviamente... Obviamente vai ter vídeo Mais pra frente, tá? Porque eu ainda tô devendo os Desseus dos Anéis Mas vai ter vídeo com dicas e um guia bem legal Pra como melhorar esse deck Beleza? Mas enfim Eu não vou falar de todas as cartas São 43 Fracteos, né Vou começar pela Comandante Que eu já falei aqui nesse canal Sobre ela É uma carta que eu gosto Não acho que é uma super Comandante Eu jogaria com ela apenas Na minha de 99 Não jogaria ela como Comandante Eu tenho meu Comandante favorito Que é o Senhor dos Fracteos Os meus outros dois seriam Ou a Rainha dos Fracteos Ou o primeiro Fracteos Que dá cascata Tirando esses Eu acho que eu não colocaria Nenhum outro de Comandante Mas a Sleeve e a Grave Mother Ela tem uma proposta bem interessante Pra esse deck E tem muita gente que gosta de jogar Com decks pré-montados, né Não modificar Ela vai dar essa habilidade de... De Encore, né Você paga o valor de mana Daquele Fracteos do cemitério E você bota 3 tokens E elas são obrigadas A atacar os seus oponentes Nesse turno É, porque você vai botar Um token pra cada oponente Então é bem forte Porque, cara São vários tokens É um Fracteos que entra em jogo E aí vão ser 3 Aí vão bufar os outros Então é muito forte Tem vários outros Que jogam com algum tipo De sinergia nisso Eu vou focar aqui Nos Fracteos que estão mais caros E nos novos, tá Por exemplo Os Ginete Ventania Que acostumam o barrão voar Esse Fracteos, cara É bem carinho Já foi muito mais Mas eu acredito que Agora com essa coleção Talvez aí dê uma baixada O Cristalino é muito bom Porque os Fracteos Não podem ser alvos De habilidades Ou seja Só o Global Vão destruir eles Tem o Hibernante, né Que eu adoro Porque ele protege Até de Global, né Você pode pagar 2 de vida E devolver tudo pra mão E aí, pô Beleza, você vai perder vida Pra caramba Mas depois você pode fazer Um Fracteos com Lifelink E recuperar toda a vida, né É... Você vai ter Andarilho dos Reinos Que é uma carta Que ele não é especificamente Um Fracteos Ele acaba sendo Porque ele é um metamorfo, né Então ele é todos os tipos de criatura Mas... É... É uma carta muito Cara Boa, relevante Ele vai entrar em campo de batalha Você escolhe um tipo de criatura Você pode conjugar a mágica Do topo do seu Grimorio Se for do tipo de criatura escolhido, né Muito forte Temos o de Sifão Que é justamente o que dá Lifelink Também, custa 3, né Bem forte Tá 22 reais Temos o... Ossos de Foice Que dá golpe duplo Fortíssimo Temos o Senhor da Colônia Que dá indestrutível E aí, meu amigo Se você tem um Fracteos Que não pode ser alvo de mágicas E habilidades E o que dá indestrutível Não sei o que... O que seus oponentes vão fazer Pra atirar Isso eu tô falando a nível de pré-montado, tá Não sei o que seus oponentes vão fazer Pra lidar com seus Fracteos Se você tiver o Cristalino E o Senhor da Colônia na mesa Gente, desculpa Acabou, tá ligado É... Tem um da Niada Toda vez que causa dono de combate Você bota token E... Tem um da Synapse Que tá muito caro Tá 99 Porque eu acho que esse é o único tipo de Fracteos Que faz isso, eu acho Toda vez que um Fracteos causa dono de combate O seu controlador pode comprar uma carta, né Tá bem caro 99 reais E aí vem os cartas novos Os Fractesos novos Gente Tem 5 Fractesos novos Um de cada cor E eu gostei de todos eles Eu não tiraria nenhum deles desse deck Não tiraria E inclusive adicionaria eles Alguns deles pelo menos Ao meu deck que eu já tenho Eu gostei muito de alguns deles Principalmente do verde Que eu acho que é o melhor deles É... Eu acho que alguns deles são bons São muito bons E outros são bons ou ok, sabe Mas eu não achei nenhum ruim E as outras cartas novas também Eu também gostei bastante É... Tenho a minha... Tenho minhas ressalvas Que eu vou falar agora O que que foi Que eu não gostei Mas eu não acho que nem... Eu não achei nenhuma carta ruim Nenhuma carta nova ruim nesse deck Então vamos lá A gente vai ter aqui, ó É mais fácil achar pelo preço, né 0 centavos O Hatchery Sleeve Ele é um custo 2,2,2 Tem Replicate 2 Ou seja, pra cada vez que você pagar O custo de Replicate dele, né É... Você coloca uma cópia Você pode pagar isso várias vezes Você coloca várias cópias dele em jogo E cada fracto que você controla Tem Replicate Então, cara Isso é um absurdo É basicamente Você chega ali num mid-late game Com mana pra caramba Fora que tem os fractos Que te ajudam a fazer mana, né Que é o Pele Preciosa E o Tecedor de Mana Todos os seus fractos Vão poder virar e fazer mana Então é um absurdo É... E aí você tem o Hatchery Que ele basicamente Ele tá com uma ilustração maravilhosa também E basicamente Você vai... É... Poder fazer Várias cópias De um mesmo fractos Que você conjurar E todos os fractos Vão ter habilidade Essa carta pra mim É muito forte E é a mais forte pra mim Dessas cartas novas Temos o Capricious Sleeve Que custa 4, 3, 3 Todos os fractos Que você controla tem Toda vez que essa criatura Causa dano de combate É um jogador Você exila a carta do topo E você pode conjurar essa carta Você pode jogar, né Jogar é diferente de conjurar Porque você pode jogar Com terreno também, né É... Muito boa É o... Assim, não é uma carta pra mim O melhor fractos Que já existiu na terra Mas é uma carta Que te dá card de vantagem Principalmente que É muito comum Um vermelho ter isso Você bater esse lá ao topo E poder jogar até o fim do turno Eu gosto Gostei dessa carta Passando pra frente Temos aí Lasotep Que, cara Eu falei na live aqui Que eu fiquei desesperado Porque Aflingir, né Afflict Não uma mecânica Que me comove Tá ligado Não é uma mecânica Que vai me deixar muito Nossa Exaltado Mas é uma mecânica forte Porque, cara Ou você bloqueia os fractos E aí você Ou você não bloqueia E você toma uma bela de uma porrada Ou você bloqueia E você vai perder a vida De qualquer jeito Sabe É uma mecânica forte sim Pra um deck De criaturas desse nível Só que, cara Você tem agora O... A mecânica de Amess, né A regimentar fractos Ai, gente Calma, né Vamos lá Vamos lá, família Não só Você tá trazendo Uma mecânica Bem Uma mecânica Que não é nova Mas é uma mecânica Recente do Magic E que voltou agora Há pouco tempo Com a regimentar orcs De Senhor dos Anéis Mas você tá dando Um gosto Pra todos os fãs De fractos De que, cara A gente quer saber Quer saber O que que tá acontecendo Em Amonquete O que aconteceu Em Amonquete Pra ter fractos lá Ter fractos, né Lazotepizados E, mano Se vai rolar Alguma coisa Né Algum Alguma nova Cara Briga Alguma Algum novo plano Aí Né Em Amonquete E agora Envolvendo fractos Eu, cara Fiquei louco Com essa carta Louco, assim Adorei a arte Adorei a carta E ela me instiga Absurdamente Com relação A Lore, sabe Temos o Regal's Lever Que, assim Muita gente Na live Falou que não gostou Dessa carta Achou essa carta Ruim Eu achei Essa carta Boa Eu achei Ela a pior Das cinco Monocoloridas Mas eu gostei Muito dela Porque ela traz Uma proposta Que nenhum outro Fractos Traz Parecido Que é Trabalhar com a Mecânica de Monarca Não tem Não tem Nenhum Outro Fractos Trabalha Com isso E Toda vez que um Fractos Entra em campo De batalha Se você For Monarca Suas criaturas Ganham mais Um Mais um Até o Final do Turno Se não Você Vira Monarca Então Assim Essa criatura Ela é Para mim Ela é Muito Legal Muito Legal Eu gostei Muito Com relação A Power Level Eu acho Que ela Eu sinto Que ela está Um pouco Abaixo das Outras Mas com relação A Flavor E a Mecânica Diferenciada Dela Eu gostei Muito Eu gostei Muito Tá É isso Ponto Temos o Taunting Sleever Que é o azul Gostei muito Da ilustração Também Que toda vez Que um Fractos Que você controla Entra em campo De batalha Todos os Fractos Tem Quando essa Criatura Entra em campo De batalha Você Atiça Criatural Ficou Pode Controla Muito Boa Também Pra quem Já jogou Com decks De atiçar Com essa Mecânica De atiçar Sabe o quanto Essa mecânica É chata Então a galera Não está se batendo Ninguém está propondo Né Não Você obriga os caras A baterem A galera A bater Se bater E aí você Ainda deixa eles Aberto Pra um Também Bater Um ao outro Muito legal Gosto Bastante Desse cara Temos aqui Rucarumel Que é Uma das duas Criaturas Novas Que não é Fractos É a comandante Alternativa E apesar da galera Também não ter gostado Dela Eu particularmente Também achei Ela uma carta Muito interessante Do ponto de vista De possibilidade De se criar Coisas com ela E do ponto de vista De flavor Quero muito saber Quem é essa personagem O que ela está fazendo Com os fractos Ela é uma personagem Do bem É uma personagem Do mal Ela quer proteger Os fractos Quer usar eles Como arma O que essa mulher Está fazendo Mas é o seguinte Quando ela entra Em campo de batalha Você escolhe Um tipo de criatura E aí os fractos E as criaturas Que não sejam Token Que você controla São do tipo Que você escolheu Em adição E aí o mesmo Vale para as criaturas Para as mágicas De criaturas Que você controla E as criaturas Que você possui Mas não estão No campo de batalha Ou seja As criaturas No seu deck Tá São daquele tipo Você pode escolher Fractos também Você não precisa Só escolher outro tipo Tá E aí você pode Pagar 3 Virar ela E criar um fractos Incolor Barra 1 A gente sabe Que a rainha Dos fractos É muito poderosa Porque tem habilidade De criar tokens De fractos Lembrando que a gente Tem campos de treinamento Que é um encantamento De custo 1 Que faz você Suas habilidades ativadas Custarem 2 a menos Então isso aqui Você pode pagar 1 Virar e criar um fractos Se os seus fractos Tiverem Se você tiver com fractos Qualquer fractos de ímpeto Ou os fractos De adicionar mana Tá Você consegue combar Por exemplo Se você tiver Um alarme Do intruso Por exemplo Na mesa Entendeu Então assim A galera Tá Cara Tá Menosprezando Demais Essa carta Menosprezando Demais Essa carta Eu acho que essa carta Vai ser uma carta Legal de jogar Eu acho que vai ser Uma carta divertida Passando pra frente A última criatura É o titã De litijara Custo 666 Quando entra o campo De batalha Você escolhe o tipo De criatura Ele é do tipo De criatura escolhido Em adição Ele é uma ilusão E do tipo De criatura escolhido Que no caso Vai ser fractos Nesse deck Toda vez que ele Atacar Ou entrar em campo De batalha Você pode comprar Cartas Igual Pode comprar Igual o número De outras cartas Do tipo Que você escolheu E aí você descarta Uma carta Se você fizer isso É uma criatura Boa Uma criatura legal Não é um fractos Mas quando entrar Em campo de batalha Vai ser um fratos E é uma carta Que vai te dar Um card de venda De muito legal Principalmente se você tiver Muitos fractos Que você provavelmente Vai ter São 40 E 3 Fucking criaturas No deck Então Você provavelmente Vai ter bastante fractos Para fazer Esse titã E comprar bastante carta E aí a gente vai Para o resto Cara Busca longínqua É um ramp de custo 2 Eu gosto muito E ainda mais Um deck de 5 cores Sabedoria da natureza Também um ramp de custo 2 Gosto muito 3 visitas Que está Absurdamente Desnecessariamente Absurdamente caro 34 reais Mais um ramp de custo 2 Harsh mercy É uma global Que você basicamente Não mata os seus fractos Cultivar um rampzinho Normal de custo 3 For the ancestors É uma carta nova Card de vantagem Também Eu fiquei muito triste E aí é minha ressalva Eu acho um absurdo Essa carta V na stack Não ter uma ilustração De fractos Eu acho um absurdo É o caso dessa De mais uma carta Que eu vou mostrar Mais pra frente Mas sim Cara Fico muito triste Muito triste Mas é uma carta Muito boa É um lead Da stampede É uma carta Que joga pauper Só que muito melhorada Ela é uma instantânea De custo 3 Você escolhe um tipo De criatura Olha 6 cartas Do top de sobremório E aí você revela Qualquer número Do tipo escolhido E coloca na sua mão E ela vai ter Flashback 4 Então é uma carta Que vai te dar Carta de vantagem Algumas vezes É bem boa E ela ser instantânea Cara É o que deixa Ela uma carta Muito boa Mesmo Windfall Sorte desesperada É o que o pessoal O pessoal do chat Falou Da Twitch Falou Cara Ela é uma carta Que vai te dar Pode dar um card Antes de você Cagou tua mão na mesa Jogou todos os fractures Ficou sem mão E aí tem alguém ali Que tá segurando 4, 5, 6 cartas É um potencial muito grande De você dar um Um grande número de draw Por 3 manas Ou No ruim No ruim Você tá com uma carta Na mão Duas E aí você descarta São fractures Enfim Você tem a sua comandante Pra ter a sinergia De poder voltá-las Do cemitério Depois Mais pra frente Entendeu Temos aí Dizimar Que é uma carta Que eu acho bem legal Você destrói um artefato Criatura Encantamento E terreno Então com uma carta Só se você já faz Uma limpa ali na mesa Mata bastante coisa Cripling Fear É uma carta Que eu não sou fã Eu acho ok A nível de pré-montado Mas acho que dá Pra botar cartas Muito melhores Custo 4 Escolhe o tipo de criaturas Vai dar menos 3 Menos 3 Pra criaturas Que não são do tipo escolhido Então Ela pode ser usada De duas formas Pra você Dar uma global na mesa E limpar a mesa E ficar só com os seus fractures Ou Pra você também Dar uma semi-global Diminuir o poder Dos outros bichos E bater com os seus fractures E dar um bom ataque Melodia Distante É uma carta que vai te dar Um card vantagem muito bom Se você tiver muito bicho na mesa Se você não tiver Ela é uma carta Meio morta Porque você vai comprar A carta É igual o tipo de criatura escolhida Você casta ela Escolhe um tipo Vai comprar pra cada tipo escolhida Vai comprar pra cada tipo escolhido Que você controla É Pra cada Permanente Do tipo escolhido Que você controla É uma carta que Cara Eu tenho um mixed feelings Vai ter horas Que essa carta Vai ser muito boa Vai ter horas Que essa carta Vai ser uma porcaria E última mágica aqui Nova purificadora Eu gosto muito Porque você vai escolher Destruir criaturas Ou encantamentos e artefatos Então é uma mágica Que é muito versátil Eu inclusive tenho ela No meu deck de fractures E cara Às vezes você vai fazer Mesmo tendo muito bicho na mesa Às vezes você vai ter O senhor da colônia Que aí não vai deixar Seus fracos morrerem Enfim É sempre importante Sempre importante Em decks de criaturas Se você tem muita criatura Pô Tiago O meu deck É um deck Que tem 30 criaturas Não vou botar global Não Você sempre tem que entender Que uma hora Você vai tomar uma global E seus oponentes Vão conseguir voltar pro jogo E aí você vai ficar Você vai ficar Com a mesa defasada E aí você vai precisar De uma global Então é sempre bom Você ter globais no deck Mesmo tendo deck De criaturas O que eu senti falta aqui Talvez seja um pouco De proteção Talvez eu tiraria Algumas cartas Poção 43 criaturas Mano Eu jogaria com 35 E talvez traria mais Cartas de proteção Tem várias hoje em dia Legais Tem carta na coleção De Commander Masters Que vai sair Quando você tem O comandante Você casta por zero Você não precisa pagar O custo de mana Se você dá Proteção indestrutível Sei lá Pra todos os seus bichos Então assim É um deck de bichos Você precisa ter Mais proteções Na minha opinião As pedras de mana Também estão bem ok Solring Pedra Tentar diminuir Esse preço O valor do deck Cinete Arcano Vem em todos E Corrento e Satestralidade Como eu falei Com o pessoal Eu não uso No meu deck de fractos Mas eu acho bem honesto Também ser usado Corrento do Aralto Eu uso É uma das minhas cartas Favoritas Para usar em decks De criaturas De criaturas De um mesmo tipo E Standart de vitroioso Não tem nem o que falar Uma carta que está carinha Também 29 E que é uma carta Muito boa Para Commander Nesse estilo E aí temos Um encantamento Só no deck Que é justamente Um encantamento Muito bom E que cara Novamente A minha crítica Por que que não tem Uma ilustração De fractos Tá ligado Eu tenho certeza Que todos os amigos Todas as pessoas Estão assistindo Que amam dragões Vão amar esse encantamento Inclusive eu acho Que a Wizard Fez isso de maldade Maldade Valeu Mereg Obrigadão pelo follow Seja bem vindo aí Eu acho que é maldade Isso família É óbvio Ah eu sou apaginado Por dragões Vou comprar esse deck Aqui só para ter O Descendants Fury Ou então vou comprar Ele a vulso Depois sabe Só para gerar Um valor a mais Nessa carta Para outros fãs De outras criaturas Sabe E eu acho isso escroto Desculpa Eu acho isso escroto Porque está vindo Um deck de fractos Tinha que ser Uma fucking Illustration De fractals Tá ligado Acabou Fractals Sleevers É isso É isso E é isso E aí a gente vai falar Dos terrenos Cara São 37 terrenos Somados com os artefatos Nós vamos ter 1, 2, 3, 4 Eu não vou Não vou levar em consideração A corneta Mesmo que ela diminua O valor Mas não vou levar em consideração Vou levar em consideração Só São 4 pedras de mana 37 terrenos Então tem 41 E mais 1, 2, 3 4 Mais 4 Mágicas de ramp Sem contar com os 2 fractos Que rampam também Então seria 2, 3, 4, 5 6 7, 8 9 10 10 fontes de mana Fora as 37 manas Eu acho ok Eu acho ok Ainda mais porque não Deck de De grandes Rampes Né Por exemplo O meu deck de fractos De senhor Senhor dos fracos Eu falo senhor dos anéis Eu quero ter muita mana Eu quero ter muita mana Porque eu quero chegar Tipo assim 5, 6, 7 8 manas logo Porque eu não faço O meu comandante De bobeira ali Pra morrer Não Se ele vai entrar E vai morrer No mínimo Eu vou tutorar algum bicho Pra ele não ter entrado A toa na mesa Sabe Então eu preciso Rampar bastante Nesse deck Eu não enxergo isso Ainda mais porque Eu enxergo A grave mother Entrando muito mais Pra frente no jogo Eu não acho que ela é uma carta Que você precisa Conjurar ela cedo No drop 5 Ou rampar Pra conjurar ela logo Não acho Eu acho Que a grave mother É uma carta Que vai entrar Pra resgatar Você do jogo Você vai jogar Com bastante bicho Ali no começo Vai agredir muito Seus oporrentes Sabe Com as cartas Que você tem Eu acho que vale a pena Botar mais remoção No deck Gente Eu tiraria aqui Pelo menos Eu deixaria com 35 Então teria 8 cartas Pra botar de repente Acho que não botaria Mais ramp de repente Acho que não Mas botaria talvez Mas remoções E proteções É o que eu acho Que eu botaria Eu não vou falar muito Não tem muito o que falar Da base de mana Porque é uma base de mana Budget Galera Vocês veem aqui Que cara Não tem nenhuma carta Que custa Sei lá A carta mais cara É o pátio reservado Sabe 8 reais Que já é um preço absurdo Sabe Tem bosques Esparços Tá Arvoredo Muito legal Essas cartas Que reciclam Tá A galera falou Ah podia ter vindo Trioma Pô podia Podia ter vindo Trioma Podia ter vindo Shockland Podia ter vindo Fatland Mas assim A gente já tá pagando 800 reais 900 reais Num deck desse Vocês acham que se vier Esse tipo de carta Esse deck ia custar quanto? 2 mil reais Sabe Então assim Sem o preço Das cartas novas Esse deck tá custando No menor da liga 506 reais 506 reais 506 reais Se você Conseguiu comprar Na pré-odera Esse deck Por menos de 500 reais Parabéns Você fez um super negócio Se você Se pergunta agora Tiago Vale a pena Comprar esse deck Agora Cara Eu não sei Vai ter loja Vendendo por 700 800 900 reais E eu acho Que 500 reais Sem contar as cartas novas Eu acho que o potencial Dos lojistas Quererem jogar o preço Essas cartas Lá na estratosfera Tipo Botar um hatch Desse aqui A 80 reais Botar um 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 cara desse aqui Que eu acho que não vale Mas botar Isso aqui A uns 100 reais Eu não tenho dúvidas De que eles vão fazer isso Eu não tenho dúvida nenhuma Um Descendants Fury Vai custar mais de 50 reais Eu não tenho dúvidas De que eles vão fazer isso Pra quê? Pra justificar O preço Que esses decks Vão estar sendo vendidos Então a minha opinião Eu gostei Muito do deck Eu sei que vai ter Muita gente Que vai discordar de mim E assim Cara Eu sinto muito Isso aqui É um deck Pré montado Sabe? Ah Thiago Mas não vale o preço Beleza Eu concordo com você A gente tem apenas Uma coisa Que a gente pode fazer Que é o quê? Não comprar Não comprar o deck Se você acha Que alguma coisa Não vale Você só tem Um possível É uma possível Atitude Que é o quê? Não comprar Família Não Tá ligado? Tipo Agora Se você Gosta De Fractius Se você Quer ter esse Commander Se você tem o dinheiro Pra comprar Se você tem o dinheiro Pra comprar Cara Não sou eu Que vou falar pra você Pra você não comprar Tá ligado Eu não achei Esse deck Ruim Vai ter muita gente Que vai discordar De mim E beleza Eu não achei O deck Ruim Eu gostei muito Da proposta Do deck Eu acho Que se você Quiser ter um deck Bom de Fractius Você não precisa Gastar esse dinheiro Absurdo Com esse deck Tá Não precisa Tem como você Montar esse deck Aqui com outras peças Cara Muito mais barato Muito mais barato Do que esse deck Você não precisa Montar um deck de Fractius Pagando 900 reais Não precisa Tá Você pode Comprar as cartas avulsas Você consegue Montar um deck de Fractius Legal Divertido Bom Muito mais barato Do que 900 reais Tá É isso Vale a pena Comprar esse deck Depende Vale a pena Você gastar o seu dinheiro Quanto vale a pena Você gastar o dinheiro O que eu falei antes Vai ter gente que Ganha 30 salários mínimos E vai achar Que vale muito a pena Porque 900 reais É bala É o que Algumas pessoas Gastam no final de semana Num bar Tá ligado Agora pra você Pra mim Pra você Que ganha pouco Pra mim Que estou desempregado Pra vários outros Brasileirinhos Né Que estão aí Nas classes Oprimidas Não vale a pena Pagar 900 reais Nesse deck Nem aqui Nem no Japão Nem nos Estados Unidos Nem Nem litijara Rapaziada Essa é minha opinião Beleza Essa é minha opinião Gostei do deck Tá Daria uma nota Acho que eu daria uma nota 7 pra 8 Pro deck Daria uma nota tranquila Entre 7 pra 8 Gostei de vários flavors Gostei muito Das cartas novas Achei que os reprints Podiam ser um pouquinho melhores Não as criaturas As criaturas foram legais Mas Pô Três visitas E tal Tem várias coisinhas legais Mas assim Esse medo depilitante Podia ser um negocinho melhor Sabe Enfim Essa melodia distante Podia ser um negocinho melhor Também Mas a gente sabe Que qualquer coisinha melhor Nesse deck Iria encarecê-lo Ainda mais Então Pode falar que eu sou clubista Pode falar que eu sou fanboy E eu sou mesmo Eu amo essa tribo Mas Na minha opinião Assim É um deck Que eu com certeza Teria Se eu tivesse dinheiro Se eu tivesse condições Eu teria Sem dúvida Esse deck Eu gostei desse deck Mas eu acho Que se você não tem condições De tê-lo E você quer entrar Pro mundo Dos fractures Você quer ter um deck de fractures A gente consegue montar Aí Um bem legal Inclusive Eu posso te ajudar Nessa missão Você quer me ajudar Nessa missão Aí Pra montar um deckzinho De fractures legal Vou mandar aqui Pra vocês do YouTube E pra galera Da Twitch também É o apoia-se Apoia.se Barra Diário Plano em Alta Vocês vão me ajudar Muito aí A manter o canal vivo Né Continuar Focado aqui No projeto do Diário Plano em Alta E vocês Cara Contam aí Com várias recompensas legais Jogar Commander Comigo Aqui ao vivo Jogar os campeonatos Do canal Ter análise de deck De Commander Draft guiado No Arena Então tem muita coisa legal Pra quem faz parte Do grupo de apoiadores Do canal E a próxima meta do canal A gente vai fazer um torneio De gigante De duas cabeças Então se você quiser participar De um torneio muito legal De gigante De duas cabeças Via Spell Table Então é pra todo mundo Eu ia falar pra todo mundo Do Brasil Mas como no último Torneio Teve gente da Alemanha Dos Estados Unidos Do Canadá Jogando Então é pra todo mundo Do mundo Pra todo mundo Do mundo Só ajudar a gente A bater a próxima meta Do canal Beleza? Essa é a minha opinião Família Não espero que todo mundo Concorde 100% comigo Mas assim Se vocês assistiram Se vocês assistiram o vídeo Até agora E gostaram do que eu falei Mas tem um contra-argumento Tem uma visão diferente Cara, deixa nos comentários Mas sejam educados Sejam respeitosos Eu sei que essa coleção Tá deixando a galera Com os nervos A flor da pele Eu sei que tá gente Muita gente querendo Ir a pé pra Wizards Fazer protesto Aproveitar os protestos Dos Estados Unidos Já dos roteiristas Já aproveitar e fazer protestos Na frente da Wizards Botar fogo no carro Do Mark Rosewater Mas calma família Eu sei que vocês estão pistolas Eu também tô Eu não posso falar muito Não posso Reclamar muito Porque eu sou uma pessoa pistola Mas eu só gostaria Que se a gente fosse Discutir Debater Vamos fazer isso com respeito Vamos fazer isso na moralzinha Gosto muito Quando vocês mandam mensagem No chat Enfim Nos comentários Me contradizendo Mas de uma forma legal Porque gera uma discussão Um debate legal Beleza? É isso Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Vai ter vídeo de análise De todos os decks Beleza? Então se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like aí Que você ajuda muito Beleza? É isso Beijo no seu coração Lindo Se você é apaixonado Ou apaixonada por Fractius Um beijo extra Pra você Tamo junto E até a próxima Falou!